Oi, meu nome é Sérgio Pizão e seja bem-vindo a esse canal. O tema da nossa conversa de hoje, com certeza, é difícil para muita gente. Suicídio. A Organização Mundial da Saúde afirma que é um suicídio a cada 40 segundos, o que dá um número acima de 800 mil pessoas por ano. Com certeza é um número grande, mas também grande é a dor de quem decide tirar a própria vida. E dos parentes e amigos que ficam com sentimento de culpa e impotência. Vamos tentar ver isso pela ótica dos parentes que ficam. Parentes que muitas vezes recebem o nome de sobrevivente, de suicídio. Quando isso acontece dentro de casa, os parentes ficam diante de uma cena trágica. O cômodo da casa fica marcado com a marca da tristeza da morte. Imaginemos, nem que seja no início, a mente de quem diz sobrevivente. Toda vez que entra nesse cômodo, seja no banheiro, na sala, no quarto. E quando isso acontece na rua, não facilita em nada. Pois aquilo que você gostaria de que ficasse no privado, pois a dor é íntima sua, se torna uma coisa pública, com olhares de acusação, crítica, julgamento. Por isso eu digo que temos que ter muito respeito, carinho e, se possível, muita empatia com essas pessoas. Respeito esse, que também tem que haver entre os próprios membros dessa família, pois o sentimento de perda, a dor, vai depender da idade ou da personalidade da pessoa. Há, vivem a querer conversar sobre isso o tempo todo, outros vão querer tratar isso de maneira mais reservada. E para tudo isso, terá que se ter tolerância e paciência. Esses especialistas afirmam que os paros sobreviventes, há fases pelas quais eles vão passar. Não é uma coisa comum, porém, algumas são bem comuns. Por exemplo, a fase da raiva. É comum sentir raiva de quem cometeu o suicídio, por exemplo. Um pergunta, será que ele nos amava realmente? O que éramos para ele? Alguém vai dizer, ah, ele não se fez disso, para acabar com a dor. E vai se dizer, dor? E a dor de quem fica? A dor da saudade? Será que isso não foi um ato egoísta? Não devemos ficar constrangidos com esse tipo de questionamento. Pois isso é comum no ser humano. Há pessoas que sentem tanta raiva, que chegam a negar a Deus. Dentre os vários grupos que existem no Facebook, há grupos de mães que perderam seus filhos. Neste, há quem perdeu por suicídio, mas também há quem perdeu por acidente, assassinato, etc. E 90% dessas mães, grupos esses que são formados geralmente por mais de 200 mães. E 90% desse número, às vezes até mais, as mães, aquelas que seguiam a doutrina religiosa, negam a própria doutrina e chegam a negar a Deus. O que elas diferenciam, seria o tempo que elas tomam para se recuperar. Algumas, em alguns dias, já voltam a orar, rezar, conversar com Deus, Jesus. Voltam a frequentar seu local de oração. Outras pessoas de semana, outras de meses, e até quem precise de anos para se recuperar. Uma coisa que eu posso afirmar para essas mães, com a certeza do meu coração, é que Deus perdoa todas. Pois quando Deus nos fez com amor aos nossos filhos, justamente para proteger a perpetua espécie, As mães receberam isso, a terceira, a quarta potência. Pois quando as perdem, perde-se o alvo do seu amor, é natural essa dor provocar raiva. Portanto, não precisam ficar preocupadas, constrangidas. Deus já as perdoa. O segundo sentimento, é o sentimento de culpa. Então começam os questionamentos. Fizemos tudo o que foi possível. Fomos nós que causamos isso. O que faltou? No dia do acontecido, foi nos dados sinais, não percebemos nada. E depois os e se? E se eu tivesse dito mais vezes a ele, o quanto era importante para mim? E se eu tivesse dito mais vezes, o quanto eu amava? E se? São questões que não terão respostas. Então, nosso foco tem que ser, aqui e agora, na nossa saúde físico e mental. Anteriormente, eu disse que cada um vai sentir a dor de uma maneira diferente. Alguns vão querer conversar sobre, outros não. Fato. Porém, no cuidar de nós mesmos, nossa saúde física e mental, há um ponto de encontro nisso. Ou seja, conversar sobre. E muito. Para quem já gosta de conversar, procurar alguém que vá tentar falar coisas boas para você. Levantar seu astral. Porque muitas vezes, nós mesmos nos colocamos num baixo astral. Começamos a nos culpar. E isso pode gerar até uma depressão. Então, conversar com alguém que vá tentar levantar seu astral. Mostrar o quanto você tentou. O quanto você fez o que pôde fazer. E para quem não gosta de conversar sobre, tem que procurar alguém para conversar. Um profissional, um psicólogo, fazer análise. Ou mesmo, procurar grupos de apoio. Uma vez por semana, uma vez por mês. Mas tem que conversar. Porque nesse momento, é que você vai botar para fora todo o seu sentimento. O que você pensou sobre o acontecido. O que você está sentindo naquele momento. Outra coisa que podemos focar nesse momento, é em atividades. Para quem tem uma doutrina religiosa, participar mais. Se nesse local onde você frequenta, há núcleos de caridade. Comece a participar. Se já participava, comece a se dedicar mais. No trabalho. Se dedique mais ao trabalho. Aos estudos. As outras pessoas da sua família. Porque quando um ex-querido morre, de qualquer forma. Mas principalmente, de alguma maneira violenta. Como suicídio. Nos fica um vazio. E se nós não preenchermos esse vazio de alguma maneira. Ele não será preenchido. Pelo menos culpa. Ou pensamentos ruins. Portanto. Temos que focar no aqui e agora. Não ficar nos questionando sobre o passado. Os sobreviventes passam por uma fase. De dor. De pessoas normais passam a serem vistas por parentes de um suicida. Alguns imbecis usam a expressão. Parente do doido que se matou. Isso ainda é causado pela ignorância. A ignorância é tão geral que relacionamentos ainda são desfeitos por isso. Pessoas se afastam de um parente. De alguém que se matou. Para achar que essa pessoa passa a ser passível de fazer a mesma coisa. Amigos se afastam. E muitas vezes. Os que ficam. Ficam fazendo questionamentos. Sem nenhum nexo. Do tipo. Ele realmente não deu nenhum sinal. De que pretendia fazer isso. Já passaram cinco meses. E você ainda está chorando. Há muita necessidade. De se informar sobre isso. E. Sempre que possível. Tentar praticar sua empatia. Com pessoas que passaram por isso. Porque muitas das vezes. A pessoa. O sobrevivente. Que passou. Por uma situação dessa. Sobrevivente de um suicida. Não. Perde a sua referência. Comece a se questionar. Seu irmão. Uma irmã que achava que conhecia bem o seu irmão. Achava que conhecia bem o seu pai. Sua mãe. Comece a se questionar. Se é o que eu conhecia mesmo. Serei. Se era um pai. Se eu for. Quem se matou foi o. Um jovem. Um filho. O pai começa a se questionar. Eu fui bom pai. Boa mãe. São bons ou maus exemplos. Os meus hábitos. Eu. A minha maneira de ser. Influenciou. E nessa falta de referência. E nessa falta de referência. Começam as comparações. E nessas comparações. Começam acusações. Como disse anteriormente. A culpa. O sentimento de culpa interno. Não é bom. Porém. Culpar ao outro. É tão ruim quanto. Tão ruim quanto. A culpa. Seja. Auto culpa. Ou culpar os outros. É tão bom. É tão bom para resolver esse problema. Quanto. Cascrete. Na hora de fazer uma prova de química. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Então. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Seja o que é. Não tem nada a ver. Sempre com muitos amigos ao redor, com o tempo, as referências desse que se foi vão sendo perdidas. Fotos são perdidas, memórias são apagadas. E com o tempo, a lembrança afetiva sobre isso que se foi fica restrita às pessoas mais próximas, aos parentes e aos amigos mais próximos. Por esse motivo, eu repito, temos que ter muito respeito, carinho e, se possível, muita empatia com os sobreviventes de um suicídio. Bom, por hoje é só. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Gostando ou não gostando, comenta aí embaixo. Se não gostou, diga do que não gostou, o que não concorda. Se você gostou, traga novos argumentos, novas vivências, conte sua história. Curte e se inscreva no canal para incentivar aqui o trabalho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.